Estranho Ué, o que foi? Acho que não estou me sentindo muito bem Ai, a cabeça tá pesada Ai, peraí, peraí, vou te ajudar Encontra aqui, vem Estou sentindo minhas pernas Peraí, vou te ajudar Vou abrir aqui Ai, que sono Por que eu tô sentindo tanto sono, hein? Não sei Ai, acho que não dormi Tire 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 Oh, chegou bem na hora, eu tô com as suas medidas. Vamos lá. Hoje à noite, quem vai tomar as verdadeiras medidas é seu pai, meu filho. Onde é que ele tá, vovó? Tá lá na cozinha, foi tomar um cumprimento. Tá andando de um lado pro outro, parece que um leão já o largo. Coisa de diferença que esse leão tá só. É. Quero conselho. Pra falar com o seu pai, eu acho que você devia vestir uma armadura. Será que a gente não pode seguir a tradição e a senhora me servir de escudo? Ah, bem que eu gostaria. Mas agora você tem que obedecer o seu pai. Tudo tem um limite, meu filho, dessa vez. Você foi longe demais. Vamos lá. Vamos enfrentar a fera. Vem, madrinha cara. Vem, madrinha. Vem, madrinha. Vem, madrinha. Vem, madrinha. Vem, madrinha. Cadê? Cadê o quê? Cretino. Ele tava aqui, dormindo. Agora sumiu. Vem, vem. Boa noite, papai. Finalmente você chegou. A vovó disse que nós temos uma reunião de família hoje aqui à noite. Alfredo, me diga uma coisa. O que é que você fez de sua vergonha? O senhor deve estar falando isso porque eu não fui ao aeroporto. Ou então porque eu faltei à reunião hoje à tarde. Você está brincando com a Giovanni, eu não vou permitir isso. Não, papai, eu não estou brincando. Eu faltei aos meus compromissos por causa dos meus estudos. Não me venha com essa história de yoga, eu já estou farto. Eu não estou falando de yoga, eu estou falando da minha faculdade. É, yoga. Faculdade, que faculdade? De arquitetura. E você tem ainda o descaramento de me dizer isso? Você não era um mau aluno, você era um bom aluno, mas parou no sexto semestre. Mas eu disse que eu ia voltar. Eu comuniquei isso ao senhor, eu não sei por que é tanta surpresa. Você me falou muito superficialmente sobre isso. Não, papai, eu estava falando sério. Além disso, sempre é tempo da gente corrigir os nossos erros. Gregório, o Alfredo deve ter uma boa explicação para tudo isso e você tem que escutá-lo. Por favor, mamãe, a empresa é sua e a senhora manda nela. Mas o Alfredo é meu filho e quem manda na vida do meu filho sou eu. Não o defenda, por favor. Mas o que está acontecendo com você? Você está ficando louco? Posso perguntar o que vocês estão fazendo aqui? Eu estou esperando o senhor me deixar... Não levante a voz comigo! Por favor! Eu estou falando lá para que ele me escute! Eu não estava com esses meus amigos que não fazem nada, eu estava na diretoria da faculdade. Diretoria da faculdade? Por que você está falando? Eu vou retomar o meu curso, papai! Você já disse isso uma vez, Alfredo. Chega de novela! Chega de novela! Agora ele está falando sério! Mestre, as suas palavras! Ah, primeiro, meu filho, levanta a voz comigo! Agora é a senhora! Só falta eu sair e os cachorros do vizinho me morderem! Papai, eu tive que ficar na fila. Eu esperei um tempão para que a secretária me desse isso daqui. Leia, por favor! Você já me entregou um papel uma vez que não valia absolutamente nada! Leia este! Por favor! É a solicitação de matrícula carimbada pela secretária. Por favor! Vem daqui! Às vezes as mães leem melhores do que os filhos. O curso vai começar em dias, avó! Olha! Está aqui! Olha, está aqui! Está tudo escrito, carimbado! Olha! Olha aqui, seu cabeça dura! Leia! Meu amor! Oh, meu Deus! Eu estou tão feliz! Você merece um beijo! É! Parece que você começou a perceber a realidade! Aqui se deve sim, lá! A Giovanna? Você deve a mim mesmo, papai! Não ouviram? Mãos pra cima! Tem mais um beijo! Parece do jeito, você é envolvente! Quando estou contigo, tudo é diferente! Você faz a festa e minha vida faz acontecer! Enfim te sabe, eu perco no juízo! Quando vejo o brilho desse teu sorriso! Tudo fica muito mais bonito perto de você! Tentando o brilho desse teu sorriso! Tentando o brilho desse teu sorriso! Não fica preocupado, vovó! Meu curso é noturno! Eu vou poder escolher as matérias que eu vou fazer! Eu vou começar com poucas matérias! Além disso, enquanto eu faço ioga, eu posso estudar! Acho que vai ser um pouco difícil você ler de cabeça pra baixo, né? Tentando o brilho desse teu sorriso! Tentando o brilho desse teu sorriso! É de verdade esse nosso amor! É pés, é mil, é... Tá levando as coisas desse jeito! Foi tudo mal entendido, cara! Alvo, você só queria que a gente conhecesse a minha casa! Nada mais! Não! Parabéns, Alfredo, por ter resolvido a situação com o papai! Bom, daqui a pouco chega a Giovanna e você ainda nem se arrumou! Você tem que se perfumar pra ver essa noivinha! Noivado feito por imposição da família! Por imposição da família? Mas até agora você não tinha reclamado! Agora é agora! Antes é antes! E qual era a diferença? A Mila? Talvez! Por que você não toma coragem e sai correndo gritando? Estou apaixonado! Estou amando! Porque apaixonado é uma palavra muito séria pra mim! Então o que exatamente está acontecendo entre vocês dois? Se eu soubesse! Você não tinha nenhuma dúvida antes de conhecer essa moça! Está acontecendo alguma coisa! Duas coisas! O que pode saber? A primeira! Eu não tenho coragem de chegar pra Mila e dizer a verdade! Que eu me chamo Alfredo, que eu não sou o Carlos... E que eu sou herdeiro dos donos da loja! E qual a outra coisa? Eu descobri uma coisinha aqui... Ou o que? Eu não sabia que existiam moças assim... Batalhadoras... Que trabalham de dia... E estudam de noite... E isso é suficiente pra você se apaixonar pela Mila! Quem está aí? Sou eu! O Mr. Sabe-Rapos! Espera! Eu estou fazendo tudo aqui... My name is Johnny Runa é boa pra você ouvir o que eu estou gravandofpsco